E aí, você que acompanha esse motoqueiro louco aí, e aí, como é que está sendo o seu dia? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. É... Aqui é motoca no chão. Mas eu tô no chão, tio. É estrada em terra. E não é... Não é por querer, não. É por obrigação, pois temos que trabalhar. Temos que tratar... Das coisas pessoais. Temos que ganhar o nosso ISJ. Mano, um bufa, tchim, tchim. Ai! Mais um mês que se acaba e eu não fiz fortuna. Cara, é rédea. Ô, gente, vamos aí. Esse mês de julho, hoje é o último dia de maio. 31 de maio. Correto? É um sábado. Estamos aproximando das oito horas da manhã. Estrada ou nem estrada. Estrada rural não pavimentada. Estrada para Cristo Rei. É... Está de Paraná, vai sentido a terra rica. Cidade do nosso digníssimo... Milionário? Do cantor da dupla Milionários de Serra Rico. Se não me engano é um milionário. Quer dizer, é a rica. Está aqui, encostadinho aqui. Pode dizer que ele não é pé vermelho. Aí, ó. A cor da terra aí, tiozão. Ha, ha. Mas é pé vermelho. Eita. Bom. Vamos andando aí com uma cegzinha. A minha querida burca véia. Vamos aí. Aê, buraco. Estrada de show que acontece. Para que chega na foto, eu mostro para vocês. Estrada de show só serve para todas as coisas. Te emocionar e te entristecer. Te emocionar porque é uma diversão do carro. Você olha nos retrovisorais dos lados, não tem carro nenhum. De vez em quando tem que tomar cuidado nos cachorros, tá? Digo por experiência própria. Compreendimento direito e está sentindo. Por aí. Não parece, mas tá. Né? A gente faz força aí para andar. Bom. Lado bom é o lado emocionante aí. Que você anda de motoca. Fazendo coisa que você não pode fazer no assalto. Limite de velocidade não tem. Né? De vez em quando você está na rampada. De vez em quando a moto sai de lado. Né? De vez em quando chove. De vez em quando vai para acabar. Parei eu. De vez em quando você vai na piscina. Você troca tanta peça de borracha. Amortecedor é revisado mensalmente. Parafuso semanalmente tem que ser apertado. Parafuso semanalmente tem que ser apertado. O cara é nóis e não aguenta. O negócio é só o tanto. Desce o ódio. Você vê que a nossa... Nossa senhora está... Olha como é que está. Ah, esqueci de mostrar. A frente da motoca está... Tanta toca. O que é que acontece? Arrancar o pneu. Levar lá para o tio. Para o tio da oficina. Né? E... Alinhar ele. Trocar as raias se for necessário. Trocar o ar se tiver necessário. Deixar o bicho alinhadinho aí para... Mais uma semana. O óleo também já está na gata. Está com 8.300 quilômetros. Depois que eu fiz o motor. 8.350 tem que trocar o óleo. Porque eu troco a cada mil quilômetros. Recomendado. O manual do proprietário. O proprietário. É eu que estou o próprio otário. É uma pipoca. Pipoquinha boa. Barata. É nóis, hein? Está em frente, tio. Estou brincando um pouquinho para ser feliz. Aí. Aí eu gosto. Ah, é isso aí. Estou sozinho aqui nessa jota. Olha pelo lado direito. Voltação. Olha pelo lado esquerdo. Voltação. Olha para o frente. Para a estrada. Olha para trás. Para a estrada. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Só eu. Agora. Eu fui descobrir. Se a gente tem companheiros no YouTube ou na internet. Tem cara que vê nós aí na joia. Compartilha com as minhas loucuras. É. Aí que eu fiquei mais louco ainda. Eu era louco. Eu acho que ele é louco. Marrita. É nóis do chão e do assalto. Ah, mano. Está aqui a meia. Calma, burca meia. É isso aí, meu irmão, meus irmãos, minha galerinha, meus companheiros, meus amigos. O vídeo de salve logo, logo vai estar vindo aí. Estamos aí. Acertando alguns detalhes ainda. Aí a gente vai estar mandando um vídeo de salve aí para os meus parceiros subscritos do canal. Falando um pouquinho sobre cada um. E para todos se inscreverem no canal. Um do outro aí. Para a gente estar trocando aquela ideia. Beleza? Valeu, parceiros. Um abraço. Até a próxima. Ui!